Olá, eu sou o Marcos Trombetta e no vídeo de hoje eu vou ensinar a você como deixar de ser pobre. Eu sugiro que você preste muita, muita atenção neste vídeo, principalmente se você está enfrentando alguma dificuldade financeira, porque as ideias que eu vou passar para você neste vídeo, elas irão transformar a sua vida financeira para sempre. E mesmo que você já esteja com uma situação de vida mais ou menos, assista este vídeo, porque eu vou passar uma técnica para você agora e vou passar também alguns ensinamentos para você que vai multiplicar os seus ganhos em muitas vezes. Por isso fica aqui comigo, assista este vídeo, porque se você, igual a mim, gosta de dinheiro e gostaria de ter todo o dinheiro que você precisasse, essas informações vão te ajudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o meu trabalho é ajudar as pessoas a conquistarem a liberdade financeira. Há algum tempo eu tomei a decisão que eu só falaria sobre dinheiro e sobre mudança de paradigmas e eu percebi que os resultados estão acontecendo drasticamente na vida das pessoas que eu estou ensinando, na vida das pessoas que eu dou coach, que eu dou consultoria e na vida das pessoas que eu ensino também através dos meus vídeos aqui no YouTube. E essas informações que eu vou dividir com você agora valem ouro. Então vamos lá. O título deste vídeo é Como Deixar de Ser Pobre. Por que este título, Marcos? E como é que se deixa de ser pobre, afinal de contas? Este título é bem interessante, porque geralmente as pessoas me perguntam, Marcos, você trabalha com dinheiro? Você sabe como que o dinheiro funciona? Por favor, me ajude. Eu quero deixar de ser pobre. Ou senão eu ouço os meus amigos muitas vezes brincando, Puxa vida, eu queria ser pobre só uma vez na vida, porque ser pobre todos os dias é tão chato. Isso são pequenas brincadeiras que parecem ser brincadeiras, ou são perguntas inconscientes que as pessoas têm que acabam acarretando a pobreza na vida delas. E é por isso que hoje eu vou te ensinar a como deixar de ser pobre. O que acontece? Deixa eu te explicar. O nosso universo é um universo regido por leis. Elas são leis exatas. Eu acredito que essas são as regras de Deus. As leis são as regras de Deus. Quem segue essas leis, segue as regras de Deus, então consegue aquilo que a pessoa quer. Porque se você vive segundo as regras de Deus, você está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Deus fez o nosso universo com algumas leis. E essas leis são exatas e operam sempre da mesma forma. E uma dessas leis é a lei da polaridade. O que é a lei da polaridade? É aquela lei que afirma que para tudo existe um oposto. Se existe o lado de fora, deve existir o lado de dentro. Só existe o lado de fora porque existe o lado de dentro. Só existe em cima porque deve existir embaixo. Só existe o escuro porque deve existir o claro. Só existe pobreza se existir riqueza. Só existe uma coisa se existir a outra. Então preste bem atenção. O que acontece quando uma pessoa diz Eu quero deixar de ser pobre. Eu não quero mais ser pobre. O que acontece na vida dessa pessoa? Acontece que na nossa vida se expande. Você produz mais e mais daquilo que você foca a sua mente. E quando uma pessoa ou quando você está assistindo a este vídeo Foca em querer deixar de ser pobre Você está focando na pobreza. Você está criando mais pobreza na sua vida. Por quê? Porque você está dizendo Eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu não quero mais ser pobre. O que você deve fazer? Você deve usar a lei da polaridade. Você deve focar no oposto. Não é que você não quer ser pobre. Você deve focar em querer ser rico. Esse é o pensamento certo. Você nunca mais, a partir de hoje, Você nunca mais diga Eu quero deixar de ser pobre. Tá? Você diga Eu quero. Eu serei. E eu sou rico. Aí se as pessoas disserem pra você Mas você não tem dinheiro. Aí você diz Eu estou quebrado. Eu estou quebrado. Mas eu sou rico. Tá? Eu estou indo para a riqueza. O Bruno Gimenez costuma dizer Que é legal você dizer Eu estou enriquecendo. Eu estou enriquecendo. Se você pegar um real por dia Você está enriquecendo. É um real a mais. Nunca mais diga Eu sou pobre. A partir de hoje você é quebrado. Mas você está enriquecendo. Ser pobre é um estado de espírito. Estar quebrado é só uma situação física. É uma situação monetária. Tá? Quantas pessoas ricas quebram E repentinamente estão ricas novamente. Quando elas estão quebradas Elas não dizem Eu estou pobre. Elas dizem Eu estou quebrado. Mas logo logo Eu vou ter dinheiro novamente. Tá? Se você fizer isso A sua vida financeira vai mudar drasticamente. A partir de hoje você nunca mais dirá Eu quero deixar de ser pobre. Você dirá Eu quero ser rico. Tá bom? Então a partir de hoje você vai focar em querer ser rico. Legal. Eu vou aproveitar esse vídeo Para te dar mais uma mega dica. Por quê? Porque só falar essas coisas não vai te ajudar. Eu quero te explicar como que a riqueza vem até você. Eu quero que você anote isso. Afinal de contas, Marcos Todos esses livros que você lê Toda essa imaginação que você tem Como que a riqueza vem até a pessoa. Eu quero entender como é que se ganha dinheiro. Afinal de contas. Eu já expliquei várias vezes Você ganha dinheiro Quando você ajuda as pessoas A resolver algum problema Então a pessoa tem um problema Você tem a solução Você vende para a pessoa a solução Ela te paga Esse é o princípio Mas eu vou passar algo para você Ainda mais interessante A riqueza vai acontecer na sua vida Quando você tiver algo Para oferecer para as pessoas Você vai Você tem por exemplo Uma ideia A vida é feita de ideias Você pode criar um curso Você pode criar um treinamento Ou você pode ter um serviço muito bom Qualquer serviço que seja E que resolva o problema de alguém Essa pessoa Aquela pessoa vai precisar de você Então ela te paga Por aquilo que você entrega Mas eu quero que você preste bem atenção Nisso aqui O segredo do enriquecimento É sempre você entregar Para a pessoa mais Em valor de utilidade Do que o valor monetário Que ela te entrega Vou explicar Por exemplo Se eu vendo um livro As informações daquele livro Devem valer muito mais Do que os 30 reais Que a pessoa paga pelo livro Quando você fizer isso Quando você entregar Muito mais Em valor de utilidade Do que o valor monetário Que você recebe A riqueza chegará Até a sua vida O que você precisa fazer É ter uma ideia Encontrar uma forma De oferecer algo Para as pessoas Que elas precisem As pessoas precisam disso As pessoas têm um determinado problema Ou as pessoas Elas querem buscar Uma determinada satisfação Na sua vida E você tem essa solução Só que o que acontece As pessoas Geralmente não acreditam Que elas sejam capazes De ter essas ideias Elas não acreditam Que elas sejam criativas Que elas tenham a capacidade De criar alguma coisa E eu quero quebrar Este tabu na sua mente agora Você é criativo Se eu sair de dentro do garimpo E cheguei até onde eu cheguei hoje Qualquer pessoa consegue Todos nós temos A mesma inteligência Todos nós temos Um acesso Ao universo Então eu quero que você Faça o seguinte Esse exercício aqui Vai te ajudar A começar a tua prosperidade A partir de hoje Por mais que você Esteja desempregado Por mais que você Já esteja empregado Ou não ganhe muito Ou se você já é um empresário Que já expandiu teu leque É um exercício muito simples Pegue um caderno Um caderno pequenininho Igual a esse E você vai escrever assim Bem em cima Vinte coisas Você pode escrever assim Quais são as vinte coisas Que eu poderia fazer Que me gerariam renda Exatamente isso Quais são as vinte coisas Que eu poderia começar a fazer Que me gerariam renda Ou seja Que trariam dinheiro Para mim E você vai colocar Número um Eu poderia vender bolo na praça Número dois Eu poderia enfeitar chinelas havaianas Número dois Eu poderia isso Número dois Eu poderia aquilo Poderia dar aula particular Poderia trabalhar como garçom Ou eu poderia escrever um livro Poderia gravar um CD Poderia criar um curso em vídeos Poderia criar um blog na internet Eu poderia tal coisa Poderia tal coisa Poderia tal coisa Escreva vinte formas Escreva vinte formas Que você poderia hoje Começar a ganhar mais dinheiro Vinte coisas Que você poderia oferecer Para as pessoas Que as pessoas te comprariam Ou te pagariam por aquilo Escreva essas vinte coisas Depois selecione dez As dez que você acredita Que sejam as melhores Dessas dez Selecione cinco Dessas cinco Escolha uma Uma única ideia E vá para cima Faça ela acontecer Comece a agir imediatamente Faça essa ideia acontecer Ainda hoje Se for possível Depois Quando essa ideia Estiver dando resultado Quando você estiver Ganhando dinheiro Pegue a segunda ideia E aplique Pegue a segunda ideia E aplique E eu te dou uma ideia Ainda melhor Faça esse exercício Durante trinta dias Todos os dias Tenha vinte ideias Que te gerariam dinheiro E aplique Aplique Pega uma delas E aplique Marcos Mas se eu estou aplicando Naquela ideia Eu ainda não concluí Vá deixando As principais ideias Dos próximos Vinte e nove dias Acumuladas Quando eu terminar essa Eu vou para essa Quando eu terminar essa Eu vou para essa Faça isso E eu garanto Que a tua vida financeira Nunca mais Será a mesma É isso que eu faço Eu tenho um caderno De ideias Eu tenho uma ideia E eu anoto Eu tenho uma ideia E eu anoto As pessoas que convivem comigo Costumam dizer Que a minha mente É uma máquina De gerar dinheiro E a sua mente É a mesma que a minha Você vai ter uma máquina Que gera muito dinheiro Você vai ter uma mente Que é uma máquina De gerar dinheiro Para você Mas você precisa exercitá-la E esse é o exercício Mais poderoso Que eu conheço Tá bom? E agora a minha sugestão Para você É que você Baixe gratuitamente No meu site O livro A Ciência para Ficar Rico Baixe esse livro Vá até o site www.acienciaparaficarrico.com.br E baixe este livro Baixe este livro É gratuito Está lá Basta você deixar O teu nome O teu e-mail Você vai fazer Imediatamente O download Do livro A Ciência para Ficar Rico Acredite Este livro É um manual Para a riqueza Todos aqueles Que lerem esse livro E que aplicarem Essas técnicas Em sua vida Encontrarão a riqueza Vá até lá É gratuito Para você Vou deixar o link Aqui no final O link aqui embaixo Basta você fazer O download do livro Eu deixei lá Disponível para você Tá bom? E agora Se você gostou Desse vídeo Clica ali Naquele botãozinho De curtir Compartilha esse vídeo Com seus amigos Outra coisa Clica ali Naquele botãozinho De inscrever-se Ah Eu tenho mais uma coisa Para te sugerir Vá no comecinho Do meu canal Você pode clicar Lá em cima No meu nome Vá no início Do meu canal E do lado de baixo Do banner Você vai encontrar Uma engrenagenzinha Escrita configurações Clique naquela Engrenagenzinha E clique assim Habilitar notificações Dessa forma Toda vez que eu gravar Um vídeo O Youtube Manda um e-mail Para você avisando Que eu acabei De postar Um novo vídeo Tá bom? Espero que essas dicas Te ajudem E lembre-se Você está apenas Quebrado Mas você está Enriquecendo Ok? Eu sou o Marcos Trombetta E eu te encontro Em um próximo vídeo E eu te encontro Em um próximo vídeo De novo vídeo E eu... Vocês não tinham Onde estão E eu te encontro Obrigada Eu trezeiro Veja Feb Obrigado.